Xiii, mais uma bomba no mundo da televisão! A jornalista Monalisa Perrone trocou a Globo pela CNN Brasil, deixou o plim-plim após 20 anos. Fala galera, a apresentadora do Hora 1, ou a ex-apresentadora do Hora 1, a jornalista Monalisa Perrone, pedindo a emissão da Globo na manhã desta terça-feira 3, após uma longa e tensa reunião com Cristiane Piacentini, que é diretora de jornalismo de São Paulo, da Globo. Ela deixou a emissora onde trabalhava desde 1999, porque recebeu uma proposta irrecusável da CNN Brasil, canal de notícias que entra no ar em novembro. Ela irá apresentar um telejornal em horário nobre, será a Renata Vasconcelos, da CNN Brasil. Monalisa era a âncora do Hora 1 desde a sua estreia em 2014, 1º de dezembro de 2014. Antes, durante 15 anos, foi repórter de todos os telejornais da Globo, e apresentou, eventualmente, o SPTV, SP1, SP2, Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil. Desde 2014, dividia a transmissão do Carnaval de São Paulo com o Chico Pinheiro. Ela deixa a Globo em uma semana de comemoração dos 50 anos do Jornal Nacional. Ah, alguns sites apuraram que, além da proposta financeira muito superior da CNN Brasil, pesou na decisão de Monalisa Perrone e o fato de poder ter uma vida normal. Ela vivia reclamando da rotina, já que era obrigada a acordar de madrugada, chegar na Globo, mais ou menos por volta de duas, uma da manhã, e estava complicado. O projeto da CNN Brasil é grande, 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 e já levou grandes nomes do jornalismo. E agora, será que essa empreitada vai ser boa? Dinheiro? Eu acho que não faltou. Curte, comenta, compartilhe e deixe seu recado. Bloco Social. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho